Esse é o DJ lixo da ZN, da ZN pro mundo caralho Aí filha da puta, bate continência pro DJ lixo em cara As mena vira quando os mano bota pica e tira Desce, desce até o x Põe ma mão Põe ma mão Põe ma mão Põe ma mão Esse é o DJ lixo da ZN, da ZN pro mundo caralho Aí filha da puta, bate continência pro DJ lixo em cara Põe ma mão Põe ma mão Põe ma mão Põe ma mão Põe ma mão